Olá, começando mais uma edição do Estação Cultura, direto da Praça da Alfândega, aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. E no programa de hoje, nós conversamos com o escritor português Davi Machado e também com a poeta Maria Carpe. E a Patrícia Salvadori está conosco aqui na Feira, em outro ponto, e tem mais atrações. Oi, Domício, sim, eu estou aqui por entre as alamedas da Feira do Livro e daqui a pouco eu converso com a escritora Ana Cláudia Ramos. Mas agora, por enquanto, é contigo. Já temos convidado ali no estande da TVA, não é mesmo? Isso, Patrícia. Lembrando que nessa 62ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, a região homenageada é a dos Açores. Foram uma série, e ainda estão acontecendo, eventos dentro da programação que recebeu oito escritores açorianos. Entre eles está o professor e pesquisador Francisco Cota Fagundes, que está aqui conosco. Seja bem-vindo à Feira, seja bem-vindo à Estação Cultura. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, fazendo mais de uma atividade aqui pela Feira, uma delas é falando sobre um escritor do qual a sua pesquisa é muito grande, mas também temos aqui um livro que o senhor autografa hoje, que é uma biografia e fala sobre toda essa pesquisa e essa vida que o senhor vive fora dos Açores, mas ao mesmo tempo divulgando a cultura e a escrita dos Açores. Está bem. Portanto, trata-se de uma autobiografia imigrante, que é um género literário bastante comum nos Estados Unidos, já que somos um país de imigrantes. Eu sou açoriano, emigrei com 18 anos em 1963, tinha feito apenas 4 anos de instrução primária, fui para os Estados Unidos, para a Califórnia, comecei por ordenhar vacas, não tinham quaisquer outras habilitações, uma vaca deu-me um coce nas costas, eu fiquei incapacitado, fui para Los Angeles, comecei a lavar pratos e conheci, nesse restaurante onde trabalhava, uma senhora que alterou o curso da minha vida, foi a minha mulher fatal, a minha musa. A história torna-se um bocadinho complicada. Ela era casada, o marido estava no Vietnã, era uma época absolutamente louca, os anos 60, nós apaixonámonos, eu não queria que ela pensasse que eu era apenas um lavador de pratos, disse-lhe que era estudante universitário e, de fato, comecei a frequentar um junior college, que é uma escola pós-secundária pré-universitária. É muito complicado, a autobiografia conta essa história, mas, nove anos depois, formava-me na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, com um doutoramento, um doutorado, como dizem os brasileiros, em literatura brasileira, literatura portuguesa. E, em 1976, comecei a lacionar português, literatura portuguesa e brasileira, e agora literatura africana de expressão oficial portuguesa, na Universidade de Massachusetts, em Amherst, que é uma cidadezinha que fica aproximadamente a duas horas de carro da cidade de Boston. Bom, essa ideia, essa marca super forte de ser imigrante, te acompanha nessa ideia também de transformar a tua língua natal, natural, em uma língua para o português também traduzir coisas para o inglês e fazer esse caminho vice-versa. Sim. Inclusive, a tua biografia foi escrita em inglês e transformada em português. Originalmente, em inglês. Em inglês, intitula-se Hard Knocks, a Nazorian American Odyssey. E eu decidi, no hospital, estava no hospital, achava que acabava de sofrer um enfarte, o que, felizmente, não era correto, e comecei a traduzir a minha história de vida. Encontrei uma editora que estava disposta a editá-la, e ela tem sido relativamente bem sucedida. Eu nunca me tinha autotraduzido, corrijo-me, eu tinha autotraduzido artigos literários, etc., de crítica literária, mas eu nunca tinha feito um esforço de autotradução de uma história que é necessariamente uma história de dificuldades, não é? Ser-se imigrante é muito difícil, e para nós podermos recriar essa história, e para que ela seja autêntica em outra língua, nós temos que, de certo modo, psiquicamente reviver aquilo que, pronto, revivemos, tivemos que reviver originalmente na língua para a qual primeiro a escrevemos. Então foi uma experiência dolorosa, eu nunca tinha passado por essa experiência, e eu tenho outra autobiografia, que é, portanto, uma patografia, um livro também, um género muito comum na América, que é acerca de um tumor cerebral sofrido pelo meu filho. Eu escrevi essa história, esse relato de vida também, permanece inédito, esse relato de vida escrevi-o em inglês, e tentei traduzi-lo para português, e não foi possível. Bom, e nós temos também uma outra atividade que tu vai fazer, que é o Rememorando Daniel de Sá, escritor dos Açores e do Mundo, que acontece hoje também, a partir das 8 horas, na Praça dos Autógrafos. Sim. Eu vou autografar, se houver alguém que esteja interessado, livros académicos, e esse é um deles. Eu conheci Daniel de Sá em 2007, é um escritor que eu já conheci há muito tempo, e ele faleceu, entretanto, e eu decidi coordenar com dois alunos meus um livro de ensaios, e esse livro, aliás, abre com um ensaio belíssimo da autoria do professor Assis Brasil, que tem coordenado, tem organizado com os seus alunos, estudos sobre Daniel de Sá, incluindo algumas teses. Portanto, é um livro, de certo modo, Luso Brasileiro. Como Luso Brasileira, é, ou Luso Brasileiro, é este livro enorme, que aqui está, que é dedicado à obra do meu professor Jorge de Sena, que, aliás, é um, morreu, quando faleceu, em 78, era cidadão brasileiro, ele foi exilado do regime de Salazar, veio para São Paulo, fez o seu doutorado na Universidade de São Paulo, e tornou-se professor de literatura em Araraquara, e manteve a sua cidadania brasileira. E acabou saindo do Brasil, né? Sim, então eu organizei este livro, em homenagem à sua esposa, que está agora com 96 anos, com quem eu me correspondi durante 40 anos. Francisco, obrigado pela sua presença, você é uma boa estrada. Muito obrigado, muito obrigado, foi uma grande honra para mim ser entrevistado. Certo, um grande prazer nosso aqui recebê-lo, certo? Bom, a Estação Cultura segue com Patrícia Salvador, o que você tem por aí, Patrícia, para nos contar? Domício, eu estou aqui com a escritora Ana Cláudia Ramos, eu converso com ela, que autografa segunda-feira o livro de metamorfoses e sonhos. Bom, Ana, a obra parte de um conflito adolescente, qual é o drama desse menino Igor? Olha, o Igor é um menino que ele é gordinho, mas ao mesmo tempo ele é um menino que ele faz oficina de cinema e de vídeo na escola, então ele é aquele menino super inteligente, mas ele começa a história querendo emagrecer, porque ele não quer mais ouvir um rótulo que ele tinha que era do gordinho, fofo e inteligente. Ele falou que o inteligente não ia dar para desgrudar, mas o gordinho, fofo, ele queria desgrudar dele. E como ele lê o metamorfose do Kafka, porque afinal de contas ele é um menino leitor, ele é um menino que estuda cinema, o que acontece? Ele quer fazer uma metamorfose, só que ele não quer uma metamorfose virar um inseto repugnante, ele quer uma metamorfose muito mais de patinho feio para cisne, de ficar uma coisa esplendorosa, e aí o tempo inteiro é ele conversando com ele mesmo, é um diálogo interno dele, as coisas vão acontecendo, então ele começa a história correndo, corre Igor, foco no futuro, foco nas meninas, porque na verdade ele acha que o gordinho não namora, só que ele vai tomar um tombo do cavalo, porque ele vai descobrir que não é bem assim a história. Bacana. Bom, tu escreve para esse público, o que é relevante para a compreensão da adolescência, desse público infantil juvenil, se relacionando com a ficção e com temas sérios? Olha, eu acho que o mais importante quando a gente fala de literatura é você contar uma boa história, e uma boa história não é você ficar passando uma lição querendo ensinar nada para ninguém, a história vem e conta por si própria, vamos supor, o conflito do Igor, o que ele pensa, o que ele sente, as dores, as alegrias, toda essa angústia dele tem que estar numa história bem contada, não é uma história da Ana escritora que quer ensinar alguma coisa, a história não é para ensinar nada, uma boa história por si só ela conta, então eu acho que é importante nesse livro sobretudo, eu acho que ele traz um tema que é forte, é intenso, é um problema para os jovens, é um problema para todo mundo que não se sente bem com o seu corpo, ele quer fazer essa mudança, mas ao mesmo tempo que ele tem umas partes extremamente divertidas, ele é extremamente profundo, porque ele traz toda uma reflexão sobre a vida, os comportamentos, a estética, o que você é por dentro, então é importante você trabalhar essa história de uma maneira que envolva o outro de uma maneira acolhedora, que o outro possa se sentir parte dessa história e conviver junto com esse menino, torcer por ele, vamos dizer. Bom, vocês já viram que a Ana é uma escritora carioca, mas ela estava me contando em off que ela é bem fã da Feira do Livro, vem há bastante tempo já, né? Já, desde 2007, eu venho todos os anos como autora convidada, participo do Adote de um Escritor, então estou estando todos os anos indo nas escolas, e esse ano em especial eu estou bem feliz, porque além de eu estar lançando esse livro, eu estou lançando um outro livro, que é um livro para adultos, e estou finalista no Prêmio Assorianos, então estou bem feliz. E eu tenho um lado meu aqui, a minha mãe é gaúcha, então a família da minha mãe é daqui, então sou um pouco cariúcha, vamos dizer. Bacana, então vai ser às quatro da tarde, é isso? Isso, segunda-feira, às quatro horas da tarde, vou estar aqui autografando de Metamorfoses e de Sonhas. Bacana, sucesso então. Então tá, obrigada. Então a gente chama agora um rápido intervalo e daqui a pouco mais atrações no Estação Cultura. Estação Cultura de volta aqui da Praça da Alfândega, na 62ª Feira do Livro, e agora eu converso com a poeta Maria Carpe, que tem lançamento na feira e também sessão de autógrafos. Tudo bom, Maria? Tudo, boa tarde. Boa tarde, meus amigos. Estou aqui para lançamento de dois livros. Um livro que eu praticamente teria lançado se não for um temporal, cuja tarde de autógrafo ocorreu a luz de velas. Que é o Cego e a Natureza Morta, que eu já vou mostrando ele aqui. Vou relançar na feira com um sarau, com os amigos de Maria Carpe e o professor e o doutor Olinto Teles da Silva. Olinto Teles da Silva que também tem uma atividade no qual vai discutir, falar um pouco sobre a sua obra, né? E entre os participantes vai ser distribuído também esse livreto aqui, A Poesia Épica Lírica de Maria Carpe. Esse evento, eu já passo agora o horário quando ele acontece. A sessão de autógrafos do O Cego e a Natureza Morta, que foi lançado em setembro, já acontece junto... Ah, em agosto, finalzinho de agosto. Nós estivemos na Estação Cultura conversando também, né? Dia 30. Mas, logo em seguida também, já tem agora um livro de inéditas, isso? Sim. Que está aqui, né? Eu tenho, junto com o Cego e a Natureza Morta, eu vou lançar em primeira mão, como se diz, O Desvario do Pólen, que tem algo de peculiar, que é um livro que eu escrevi ainda quando eu estava na universidade. Eu fiquei muito impressionada com o livro que o meu pai me deu, Os Sinos em Nagasaki, sobre a bomba atômica. Então, foi um médico que recolheu toda a família num balde e depois morreu de leucemia. Aquilo me impressionou muito, porque fazia um contraste muito grande entre o Éden da minha infância em Guaporé e as ruínas de Nagasaki. Então, inspirado nesse fenômeno de contradição, eu escrevi O Desvario do Pólen. Bom, e dois livros que foram lançados próximos um do outro, mas com processos completamente diferentes do outro, né? No Cego e a Natureza Morta, eu peço ao cego para me ensinar a ver com a sensibilidade. Não apenas com a inteligência, mas com a sensibilidade. Porque a gente desenvolve pouco com a nossa sensibilidade, que é o ver, o ouvir, a atenção, o carinho, o sentimento. Ver com sensibilidade é ver realmente como as pessoas são. É reparar nas mesmas, reparar nas coisas, na natureza. E é isso que eu peço, essa didática do cego. Bom, isso em termos de temática também, né? de subjetividade, mas também de processo, tem diferença. Um deles é escrito como um único poema subdividido em três partes, isso? Sim, sim. Esse o cego é a natureza. Normalmente é assim, eu sou poeta temática, eu giro em torno de um núcleo que me fascina e vou desenvolvendo. Aí me fascinava a visão, o ver e o não ver, a existência e o não existir. Então eu girei em torno desses temas para escrever o livro. Assim como eu girei em torno da semente para escrever os cantares da semente, em torno do núcleo da fome para escrever a migalha e a fome, eu sempre desenvolvo temas, núcleos temáticos que me fascinam. E o inédito, o desvario do pólen? O inédito, eu já madura, eu encontrei na garagem alguns escritos escritos, alguns escritos tomados nota à mão na garagem da minha casa. E aí eu trabalhei em torno, arrumei e deixei. Deixei durante todo esse tempo, há quanto tempo já que eu lancei o primeiro livro em 90, mas nunca me ocorreu de lançar o desvario do pólen. e agora com 77 anos eu acho que é a hora certa de eu lançar um livro de quando eu era universitária que tem o mesmo nível da minha escrita posterior. Bom, esses lançamentos acontecem aqui na feira do livro do desvario do pólen e o segue a natureza morta com autógrafos da Maria Carpe no domingo a partir das 20 horas. E o encontro com os amigos de Maria Carpe, como vai ser e será como vai funcionar? Eu tenho várias amigas como a Nair Tesser, a Maria do Carmos Campos, a Hilda Simões Lopes, que elas me leem e estudam Maria Carpe. São professoras universitárias, mas outras pessoas que vão desenvolver, inclusive a Cristina Dias, a... O próprio Luiz Olinto. O Luiz Olinto. Não, o Luiz Olinto vai fazer uma introdução porque ele fez um estudo muito bonito como prefácio do livro Cega a Natureza Morta. Então, ele vai coordenar coordenar todos esses, toda essa dicção da poesia nessa noite. Inclusive, a minha neta Mariana, Mariana Carpe, vai estar presente. Filha do Carpe Negeira. Eu acho que a Cristina Macedo também vai estar presente. Obrigado pela tua presença e uma boa feira do livro para ti durante esse período. Muito obrigada. E um bom lançamento. Eu que agradeço. E olha só, no ano em que Viamão completa 275 anos a Fundação Vera Chaves Barcelos o Menegei a produção de Silvio Nunes Pinto. O artista natural da cidade era um criador original com destaque pela artesania, design e arte popular. Confere aí a matéria. Artista não conhecido pelo grande público, sem formação artística tradicional, Silvio Nunes Pinto elaborava suas obras e seus materiais de trabalho de modo expressivo e original. Ele produziu durante toda a sua vida, mas foi depois da aposentadoria que pode se dedicar mais às artes. A característica maior dele é ele colocar a arte sobre tudo que ele faz. E esse contato da Ana Tereza e representá-la nas suas obras. Acho que isso é uma identidade que você encontra em todas as peças dele. O principal é saber que o Silvio era um autodidata, um aprendiz da vida, de como viver e como saber viver. Ele viveu o trabalho de fato dele, formal, seria o trabalho de trabalhador rural. Ele morou, nasceu em Biamão, se criou em Biamão, tinha paixões muito comuns a todos os brasileiros, como o futebol, o boxe, enfim, as coisas. O mundo dele tinha muito, a referência era muito da TV, inclusive, ele via a TV, viu a Copa do Mundo em 78. A gente pode perceber o passar da história através dessa vivência cotidiana, do dia a dia. Além de ver essas peças menores e essa própria ferramenta, os objetos decorativos. Então, você percebe que ele tinha tanto essa minúcia, procurar essa minúcia, tanto nas ferramentas próprias quanto nos próprios objetos. Inclusive, ele fez várias ferramentas para compor, para confeccionar esses objetos. um amante da natureza. A gente percebe também como ele, nessa relação com a natureza, tanto do âmbito rural, o boi, a vaca, esses animais que estão representados na feitura dele do trabalho com a madeira, ele vai evoluindo na relação com a natureza também. Por exemplo, ele faz gaiolas, mas que não é para prender passarinho. ele dedica muito mais tempo da sua produção aos comedores e aos bebedores, para atrair os passarinhos. O local de trabalho do artista foi reproduzido, um espaço de 10 metros quadrados em que uma projeção de vídeo exibe onde estavam as obras apresentadas. Eu cheguei na casinha, ela estava toda empoeirada, estava há praticamente 11 anos fechada. E fui pegando as coisas, tirando, foi como se fosse uma arqueologia contemporânea. Então, é tirar aquela poeira toda e começar a encontrar as peças e tentar entender inclusive por que ele fez uma peça, por que ele colocou aquele desenho, por que ele fez daquele jeito. E cada coisa tem uma medida diferente, tem um olhar diferente, tem um formato que vai além de uma ferramenta a qualquer. São algumas coisas que são adaptadas, inclusive, o próprio manuseio dele. Então, a gente percebe uma ergonomia, uma preocupação com essa ergonomia, dele próprio. A casinha onde ele trabalhava era aqui mesmo, no lugar onde a fundação hoje abre o público. E, então, poder trabalhar as questões de se fazer construído com uma sabedoria própria. ele adapta as ferramentas, as necessidades do trabalho, a necessidade das peças que ele quer elaborar, ele vai do micro ao macro. Era uma pessoa muito observadora. Então, o que a gente percebe é que ele observou muito os mecanismos das coisas, né? Talvez dele ter feito algumas visitas em marcenaria, visto alguns funcionamentos dos brinquedos, o mecanismo. Então, por ele ter sido muito observador, ele conseguiu ter êxito nas coisas que ele trabalhou. Todas as características das peças que ele realiza são desse convivência diária mesmo. Nesse sentido que eu me refiro ao saber viver, é saber observar, saber trazer do melhor que nós podemos fazer com o nosso fazer. Então, para nós, essa exposição desde o setor educativo, ela é muito, muito ilustre e importante, não só pelo fato de resgatar as questões locais, as questões de Viamão mesmo, esse ano é os 275 anos do município e trazer este Viamonense à luz. Bom, vocês já viram que hoje é dia de sotaque português aqui no Estação Cultura. Agora eu converso com o autor Davi Machado, que autografa o livro Índice Médio de Felicidade, amanhã às 8 da noite aqui da feira. Bom, Davi, o que felicidade é essa que o teu personagem, o Daniel, está buscando? Na verdade, é a felicidade que ele sempre sentiu e que, num contexto de crise que nós vivemos em Portugal nos últimos anos, é posto em causa. e ele sempre se sentiu satisfeito com a sua vida, ele sempre sentiu que o seu futuro poderia ser um futuro bom e, de repente, esta crise vem abalar isso, não é? E ele perde o emprego, a mulher dele também está desempregada e vai-se embora com os filhos para outra cidade, a certa altura ele perde a casa e, claro, ele começa a pôr tudo em causa, os seus ideais, os seus planos para o futuro, a sua relação com os outros e a sua própria felicidade, não é? Bom, tu falou em Portugal especificamente, mas eu acho que esse tipo é uma situação que se passa e se identifica no mundo todo. Tu vai conversar sobre felicidade com o público amanhã também, é possível definir esse tema? Há algumas coisas que se pode dizer sobre felicidade, há vários estudos que trabalham vários aspectos da felicidade, aliás, aquilo que eu, o pouco que eu investiguei, deu para perceber que há algumas técnicas para uma pessoa poder ser mais feliz ou poder sentir-se mais satisfeita, podemos dizer assim. ao contrário, por exemplo, do otimismo, é muito difícil uma pessoa que é pessimista tornar-se otimista e eu acho que isso é geral ao ser humano, da mesma forma que esta crise, lamentavelmente, é geral a quase todo o mundo e, portanto, estas duas temáticas realmente cruzam-se nesta época que nós estamos a viver em quase todo o mundo e, por isso, eu espero que amanhã possa falar com os leitores brasileiros sobre estas questões da felicidade e, sobretudo, da felicidade em tempos difíceis, em tempos em que a felicidade não parece possível. E a gente vê esse debate, de certa forma, muito ativado pelas mídias sociais, de alguma forma, isso também foi alguma inspiração para o teu tema? Não, nem por isso. O meu propósito era, sobretudo, questionar alguns aspectos à volta do que é que é a felicidade, daquilo que é a felicidade e daquilo que é a esperança, sobretudo porque eu próprio sempre me senti um pouco atraído por esses temas, também porque eu próprio sempre me senti uma pessoa feliz e, ao contrário do que se calhar deveria ter acontecido, ou seja, quando uma pessoa se sente feliz, está tudo bem e não questiona porque é que se sente feliz, eu comecei a questionar porque é que me sentia feliz e o que é que teria de acontecer para eu não me sentir tão feliz ou para me sentir infeliz. E o livro parte destas questões, mas a verdade é que é um tema, pelo menos em Portugal, eu descobri, ou na Europa, eu descobri que é um tema que está na moda e que há uma grande necessidade das pessoas se sentirem felizes ou pelo menos de se mostrarem felizes que é diferente, não é? E que há uma grande preocupação com estas temáticas e ainda bem, quer dizer, ainda bem, não é de todo uma coisa má uma pessoa querer ser feliz, não é? Bom, esse é um tema muito longo, eu espero que amanhã tu consiga esclarecer um pouco para as pessoas às oito da noite é o autógrafo, não é mesmo? É, amanhã é às seis e meia que vamos apresentar o livro e depois às oito temos uma sessão de autógrafos, sim. Felicidade, então, com o Davi Machado, né? Obrigada, Davi. A estação dessa sexta-feira vai ficando por aqui, na semana que vem tem mais atrações culturais, reportagens e entrevistas com muita coisa que acontece aqui na cidade e no estado. Domício, bom fim de é contigo. Exatamente, Patrícia, a estação cultura de hoje vai ficando por aqui, lembrando que nesse final de semana você pode participar da campanha que a Fundação Piratini está fazendo, é uma campanha de doação de livros infantis. Quem quiser colaborar, basta trazer o livro e depositar aqui no estúdio da TVE, no nosso estande aqui na Praça da Alfândega. Tudo que for arrecadado será encaminhado para comunidades carentes do Morro Santa Tereza. O Amor Pelos Livros começa em Casa TVE FM Cultura aqui na Feira do Livro. Bom, a gente fica por aqui até segunda-feira com mais Estação Cultura direto da Feira do Livro. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto